Como surgiu a ideia da Casco, que é uma empresa nacional de Campinas, investir em inteligência artificial e reconhecimento facial? Legal. Bom, primeiramente, nós sempre fomos focados em melhoramento de processos e agilidade de processos. Então, a Casco nasceu com um grupo de pesquisadores. Nós saímos da Universidade Estadual de Campinas. E a inteligência artificial é uma ferramenta excelente para aplicação e melhoramento de processos onde envolve, por exemplo, imagem, áudio ou texto. Então, hoje é uma das melhores ferramentas que a gente tem para esse tipo de processamento. Quem está usando a inteligência artificial de vocês é a CPF-EG. Como é que vocês estão fazendo esse processo? Perfeito. Os nossos maiores parceiros hoje são a Rede Nacional de Pesquisa, a ANSINE e a CPFL. A CPFL utiliza hoje, ela desenvolveu, junto com a nossa equipe, uma solução para inspeção de redes de energia com veículos terrestres, onde nós temos uma série de câmeras no topo de um veículo e algoritmos específicos que conseguem inspecionar essas linhas, criar os relatórios de forma automatizada, sem a parada do veículo, somente com o recurso humano, o qual conduz esse veículo. Ele visualiza um mapa, uma rota específica e, durante o seu deslocamento, ele já vai gerando os relatórios de inspeção. E por que o reconhecimento facial? Bom, o reconhecimento facial é uma forma rápida de biometria, ela é de baixo custo, nós conseguimos fazer uma reutilização do parque de câmeras de um local, sem a necessidade de colocar novos sensores, de novos investimentos. O software que nós desenvolvemos para isso é bastante leve, funciona com uma série de diferentes marcas de câmeras, desde que tenha uma resolução mínima e um protocolo de comunicação. E isso a gente tem desenvolvido da forma mais plug and play possível e com uma acurácia bastante alta. Então, se torna uma ótima aplicação para a identificação de pessoas, fluxo de pessoas no ambiente e segurança. Como é fazer software no Brasil? Olha, isso é um grande desafio, mas a gente busca fazer o que a gente gosta, se destacar, ter um esforço maior possível no que a gente gosta de fazer. Na questão de inovação, o software está dentro dessa cadeia de desenvolvimento, tanto o hardware, nós desenvolvemos o hardware e o software embarcado. Nós somos felizes ainda que temos o apoio da FAPESP, da FINEP, da RNP, com os braços de pesquisa e fomento no país, mas isso é crucial para que a gente continue a desenvolver e segure os talentos no país. Empreender, vocês hoje já são, vocês estão um passo além de ser uma startup incubada numa universidade, vocês hoje já são uma empresa, tem 15 desenvolvedores. Como é empreender? Perfeito. Empreender é um desafio, é um ótimo desafio, acho que é uma jornada de aprendizado. Nós saímos da universidade com muito conhecimento técnico e empreender é um MBA da vida real, é onde a gente aprende a lidar com a empresa, aprender a gestão. Então, o empreendedor, mais que tudo, ele tem que se completar como gestor, né? Ele não pode ficar preso apenas à parte técnica e desenvolvimento e aprender as regras e normas do país para conseguir colocar seu produto no mercado, fazer a importação da forma correta, tem que entender a questão de impostos e tudo mais para conseguir também alcançar novos mercados, como se fazia um pitch para um investidor, quais são os requisitos para que seja bem avaliado e que ele consiga atrair investimentos. Como reter os talentos como o seu aqui no Brasil? Bom, isso é uma ótima questão. Eu acho que a retenção de talentos, mais que tudo, a nova geração, ela vem buscando também a questão de flexibilidade. Eu acho que são os jovens, eles não conseguem, muitas vezes, trabalhar com uma atividade repetitiva, um ambiente que tenha desafio, né? Desafio intelectual, que ele tenha a flexibilidade de horários e que também existem as questões de stock options, onde os melhores desenvolvedores podem ter um percentual das ideias, um percentual dos projetos. Você está fazendo isso na Casco? Eu estou fazendo isso na Casco. E me preocupo muito em segurar os melhores talentos. Obrigado.